E aí pessoal, ao sistema, ao sistema Miranda Marçal Justiça determina a suspensão do perfil de Marçal no Instagram após divulgação de laudo falso Juiz eleitoral acatou parte do pedido da campanha de Boulos que solicitava a prisão preventiva do candidato do PRTB após postagem de um vídeo com laudo falso sobre o uso de drogas A justiça eleitoral já tem determinado a remoção da postagem Em vez de remover só a postagem, removeram o perfil inteiro Engraçado, né? É o tal peso da mão, é o tal peso da lei que pende só pra um lado, né? Porque não removeu só a postagem que já tinha sido removida pela própria rede social Se é falso, pronto, removeu, bota a lupa de falso lá Mas removeu o perfil inteiro Que bagaceira é essa? Que escolhambação é essa, gente? Tá claramente aí um sistema contra o cara Contra o cara, que era a principal arma do cara E a principal forma de divulgação da campanha dele Ele não tinha tempo de ver Era a rede social Na beirada da eleição eles tiram do ar Inaceitável, inacreditável Pior de tudo, tem pastor direitista Apoiando o tal do Boulos, né? O tal do Silas Malafaia Apostou aí em solidariedade a Boulos Confia, confia, viu? Essa é a tal direita aí Os tais donos da direita, viu? Esse é os tais donos da direita Agora mais do que nunca Tô junto aí com você, Marçal Tô torcendo pra Marçal no segundo turno E torcer pra Marçal vencer a seleção Contra o sistema Contra esses falsos donos aí da direita Tomar no ar, rapaz Olha aqui também, até Alexandre Moraes Apareceu aqui na cena Moraes intimou a Marçal a prestar depoimento Por uso do X durante a proibição Vamos ver aqui, ó Em decisão, o ministro do STF Cita reiterados descumprimentos De decisões judiciais Que envolvem o bloqueio de canais, perfis E contas na rede social X O ministro Alexandre Moraes Do Supremo Tribunal Federal Intimou Pablo Marçal, candidato A prefeitura de São Paulo A prestar depoimento em até 24 horas Por uso do X durante a proibição Segundo a decisão Que foi compartilhada com a presidenta do TSE Ministra Carmen Lúcia Há indícios de abuso de poder econômico E de uso indevido dos meios de comunicação Desde o bloqueio do X A polícia federal vinha monitorando O uso extremado da ferramenta Isso porque Moraes estabeleceu multa Para quem utilizasse a plataforma Durante a suspensão Neste sábado 5 A PF informou ao STF Que foi identificado o uso da conta Arroba Pablo Marçal Para fazer diversas postagens Dentre elas A que mostra laudo falso Contra Guilherme Boulos Rapaz Que sacanagem Que sacanagem É um sistema Todo Querem tirar o cara De todo jeito Até Moraes Já se meteu na conversa Até Alexandre Moraes Já se meteu na conversa É inacreditável Se a tal postagem Era falsa O Instagram já tinha removido Bastava remover A postagem Porque caiu o perfil inteiro Isso é inacreditável Inacreditável Aí Marçal já abriu A outra conta Procurem lá no Instagram A nova conta Que ela abriu Tá aí Postando Esse último dia de campanha Na eleição de amanhã Eu torço 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 mesmo Tô torcendo mesmo Para aquilo lá Para o segundo turno Torço mesmo De coração Sistema sujo Imundo Sistema sujo Viu gente Comentei sua opinião Compartilhe o vídeo É isso aí Justiça eleitoral Rapidamente Num flash Saiu essas decisões aí Incrível Né A rapidez O peso Da mão Da balança Quando é Determinado lado Né Quando é direita Rapidão Quando é esquerda Aquela mané molência Né Fiquem espertos É isso aí Pablo Marçal Segunda conta do Instagram Derrubada Parabéns Boulos Parabéns Viu Tá sendo construída A narrativa Direitinha né gente Abuso de poder econômico Por uso do X Tiraram o Instagram do A Ai ai Sei não Viu Sei não Se essa candidatura De Marçal Não vai ser Simplesmente Também Suspensa É o que parece Né O que tá encaminhando A narrativa Que tão construindo Que nem O atual presidente da república Disse né Tudo depende da narrativa Que é criada Então Estão construindo A narrativa E com apoio Da extrema esquerda Do centrão De direitistas Também Tais direitistas Olha a postagem Olha a postagem De muitos Abrem o olho Abre o olho Comente aí sua opinião Deixe seu comentário Deixe seu like Também E é isso aí Daqui a pouquinho Tem a última pesquisa Data Folha e Quest Aguardando aqui A rede bobo Divulgar A data folha A gente sabe Que é a data mentira Vamos ver o que é que vai dar Daqui a pouquinho Fica acompanhando o canal Ativar as notificações Que vamos divulgar aqui Tá certo Quem puder Seja membro do canal Apenas R$1,99 E ajuda o nosso trabalho Aqui de divulgação Para vocês todos aí Beleza Seguimos aí acompanhando Essa loucura Dessa política Amanhã Decisão em muitas cidades Do Brasil A minha principalmente Amanhã termina Tem 40 mil habitantes Se for diferença Por um voto só Acabou Então Muitas cidades aí Ainda vai ter segundo turno E a principal No momento O foco é São Paulo Que está uma disputa Acirrada Entre três candidatos Um Extremista Esquerdista Um centro Pendendo para Para a esquerda Que diz que é direita Mas todo mundo sabe Que não é E um Que se diz direitista Que todo mundo Diz que é enganador Todo mundo diz que é Esse é aquele que é Farsante Mas tem Conquistado grande parte Do eleitorado Da direita Vamos ver o que vai dar Torcendo para ele Diga e repita Eu torcendo aí Para Massal E Massal e Boulos Para ver só a reação Do Silas Malafaia Para ver o que ele ia falar Para ver o que ele ia postar Para ver se ele ia passar O seu contorno Todo dia postando vídeo Ou ia apoiar o Boulos de vez Escancarar seu apoio a Boulos Né Que a grande surpresa Dessa eleição Foi Essas máscaras Silas Malafaia Impressionante Ai ai Tamo junto pessoal Sabadão Amanhã eleição Uma boa votação A todos vocês Mais uma vez Acompanhe o canal Quem puder nos ajudar Com membros Com valeu Tá tudo ativo aí E vamos que vamos Sistema dessa vez Ganhou mais uma vez né 2x0 pro sistema Massal tá perdendo